Olá, estamos começando mais um Conexões pela TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o professor Flavie Ferreira Lisboa Filho e apresento o programa nas temáticas de comunicação e cultura. Novembro é o mês da consciência negra no país. Em alusão à data, recebemos aqui o servidor da Universidade Federal de Santa Maria, bacharel em Relações Internacionais, mestrando em História e militante do movimento negro, Victor de Carne Lopes, em mais um programa Conexões. Te agradeço muito a disponibilidade em participar, Victor. Seja muito bem-vindo para falarmos de um tema que é tão importante para todos nós. Obrigado, Flavie. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando um pouco mais sobre isso, esse tema que é tão caro para o movimento negro e para a sociedade brasileira em geral. Verdade, Victor. Então, para nós iniciar, vamos começar com duas questões bem básicas para os nossos telespectadores e telespectadoras conhecerem um pouco mais sobre o que quer dizer novembro como o mês da consciência negra. Vamos começar por aí. Por que novembro foi escolhido para as reflexões sobre a situação da população negra no país? E por que essa data foi criada? Importante. Novembro é recheado de algumas datas marcantes do movimento negro aqui nacional. A gente tem, 14 de novembro, o Massacre dos Porongos, que foi na nossa Revolução Farroupilha, onde os lanceiros negros foram traídos e assassinados. A gente tem também dia 22 de novembro, que é a Revolta da Chibata, protagonizada pelo João Cândido, nosso homerante negro. Mas o movimento negro escolheu especificamente a data de novembro, a data de 20 de novembro, em função dos zumbis palmares, homenagear e reconhecer esse importante marco da luta anti-escravidão, desse marco histórico que foi a criação dos quilombos, dos zumbis palmares. Então, a gente ouve o deslocamento do dia 13 de maio, que era o dia da abolição, que era anteriormente o dia que a gente tinha os debates referentes ao movimento negro, debates referentes ao fim da escravidão e à inserção dos negros na sociedade brasileira. Mas, como o movimento negro percebia que não mostrava, no dia 13 de maio, a agência, a força do movimento negro no dia 13 de maio, até porque a inserção pós-Léria e Aura foi uma inserção incompleta, não houve uma inserção forte por parte do Estado, não houve uma preocupação, de fato, por parte do Estado, de colocar com a população negra, que acabou ficando marginalizada na sociedade brasileira. O movimento negro, protagonizado também pelo nosso poeta afro-gaúcho, Oliveira Silveira, resolveu escolher outra data para que a gente tivesse esses debates a respeito da consciência negra, mostrando principalmente o protagonismo negro aqui no país. Então, foi escolhido o Dia da Morte dos Zumbí dos Palmares, que marca uma das principais resistências negras que houve no país. Acho muito bacana esta fala que tu nos trazes, porque, antigamente, se tinha o hábito de comemorar ou, enfim, realizar algumas atividades em torno do dia 13 de maio, reconhecidamente como o dia da abolição da escravatura, assinada pela princesa Isabel, em 3 de maio de 1888, né, Victor? Mas, acho que essa ressignificação da data, essa escolha de uma nova data do 20 de novembro, mostra, sobretudo, a força da população negra, do movimento negro, demonstrar que a sua conquista de liberdade, ela não vem pela mão do branco, pelo contrário. Ela vem pela luta, pela resistência, pelo sentimento de liberdade da população negra. Então, essa alteração da data para provocar essa conscientização, fazer esse chamamento, acho que foi muito importante para o próprio movimento negro e para a sociedade como um todo, para entender o significado que tem em torno disso. Sem dúvida. Então, a gente acaba aproveitando todas essas datas para a gente debater sobre o movimento negro, debater sobre a condição negra brasileira atual. Então, a gente usa também o dia 13 de maio, que é um dia importante, é um dia histórico, que foi um marco político importante na história do país, mas a gente também mostrar que, apesar de ter tido essa lei Aura, ela foi incompleta, ela não propiciou, de fato, uma integração na sociedade e que a gente tem que problematizar isso, a gente tem que enfatizar essas questões e mostrar também que não foi só, não se deu, não foi entregue nada à população negra. Foi conquistado, foi duramente e à custa de muito sangue que a população negra conquistou tudo isso e mostrar os zumbis dos Palmares como um agente muito forte para que houvesse pressão para que a população negra fosse liberta e fosse considerada como população brasileira. E é curioso a gente pensar isso, que transcorridos aí 130 anos, este ano são 130 anos da abolição da escravatura, a gente vai ver que no nosso país muitas coisas não se resolveram ainda, né, Victor? A gente encontra bastante presente na nossa sociedade casos criminosos, de racismo e tantas outras discriminações à população negra. O Brasil, que é um país que tem mais de 50% da população, tem origem negra, né? Então, traz isso consigo e tem dificuldade de assimilar, de lidar com essas questões e a gente vai encontrar isso em diversos espaços da nossa sociedade, né? Então, que atitudes e pensamentos tu acha que essa pauta, hoje agenciada pelo movimento negro, ela procura trazer à tona o que ela quer combater também na nossa sociedade, pensando nessas coisas ainda que precisam se resolver? Bom, eu acho que a gente acaba ficando deficitário em várias áreas de acesso à cidadania da população negra. Então, o movimento negro, ele é muito articulado e ele é muito diverso em si. Tem uma série de fatores, uma série de causas e movimentos e meios de luta que o movimento negro acaba se articulando para tentar mobilizar e trazer melhoras a essa população. Então, acaba acontecendo que tem diversas frentes que lutam. Tem a frente que pauta pela, uma frente mais do movimento negro educador, que pauta mais pela questão da inserção do negro na pós-graduação, na graduação, a inserção dos negros nos bancos universitários, que é um tema muito importante e que foi um tema que a gente tem conquistado cada vez mais espaço, principalmente depois da lei de cotas de 2012, e que o FSM, ela foi um pioneiro nas universidades federais no Brasil, por que a gente já tem, em 2008, ter tido os primeiros ingressos pelo sistema de cotas aqui na universidade. Então, essa é uma pauta importantíssima que, historicamente, o movimento negro luta, que é justamente pela questão da formação de profissionais. Porque a gente tem que pensar que, para a gente ter uma presença negra forte e qualificada nos diversos espaços da sociedade, a gente precisa incentivar a formação dessa população. A gente precisa incentivar que essa população tenha força suficiente para estar protagonizando e acessando todos os espaços. Então, para isso, a gente precisa também incluir no sistema universitário, a gente precisa incluir na pós-graduação, como professores universitários também, que são caminhos que a gente está trilhando e tem que trilhar cada vez mais. Tem que se fortalecer cada vez mais. Que o acesso à cidadania perpassa, entre muitas áreas, o acesso à educação. É, o acesso à educação. Então, a gente precisa se fortalecer nesse campo também. A aquisição de capital cultural também, né? E, enfim, termos mais professores e professoras negras significa também ter referências para os nossos estudantes, né? Que ocorrem aí ao sistema de educação. E essa é uma das pautas do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da instituição. Ah, que bom. Eu ia te perguntar do NEAB mesmo, Vitor. E o NEAB, ele existe em diversas instituições, justamente para suprir essa carência que os alunos negros têm ao entrar na graduação. Que, às vezes, faltam professores especializados nas temáticas étnico-raciais, nas temáticas de racismo, nas temáticas de luta por igualdade racial no país. Então, às vezes, muito por não ter tantos professores negros nas universidades. Então, o NEAB surge com o intuito de fomentar as pesquisas nessas áreas, de incentivar os alunos a pesquisarem esses temas, de debaterem esses temas. A gente está ensaindo mais nos editais de pesquisa, a gente está dando realmente uma valorização dessas pesquisas. Então, o NEAB, ele tem esse intuito de fomentar as pesquisas, de fomentar a capacitação e implementação dos professores e está fazendo com que eles tenham olhos mais abertos a esses temas, eles se sensibilizem a essas pautas. São os cientistas da importância de trabalhar nessas temáticas. O NEAB é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. É isso que significa a sigla. É uma rede que existe em diversas instituições de ensino superior, é só nas universidades federais, institutos federais. Como é que é essa organização? E tem alguma relação com aquele evento que se faz anualmente, que se chama o COPENIS? Os COPENIS, eles são os congressos dos pesquisadores negros. Os COPENIS, eles são organizados principalmente pelos NEABs. Existem fóruns de NEABs, onde tem essas discussões em caráter nacional. Eles têm várias universidades, não necessariamente a nível federal, tem universidades particulares que têm um NEAB incrivelmente fortalecido, como é o caso da Unicinos, por exemplo, onde eles ficam responsáveis por realmente fomentar essas temáticas, fomentar essas pesquisas. Então o NEAB, ele tem, desculpa, o COPENIS, ele tem uma edição nacional, que acontece um ano sim, um ano não. Esse ano foi em Minas, não foi? Esse ano foi em Minas, em Uberlândia. E ano que vem a gente vai ter a edição regional, o COPENISUL, que vai ser, está sendo sediado pela Unipampa, e vai ser em Jogarão, que a gente tem como coordenadora a Giane Escobar. Que é de Santa Maria, que é egressa aqui do doutorado de comunicação da nossa universidade. Sim, e tem uma estreita relação também com o Museu 13 de Maio, que é um clube negro aqui da cidade. Então é um nome muito forte do movimento negro de Santa Maria, e que está crescendo, está ocupando o ensino superior na Unipampa, e é sempre importante a gente dar esse reconhecimento e visibilidade a essas pessoas que estão conseguindo se inserir nesses espaços e estão construindo cada vez mais ações para que as outras pessoas negras se inseram nesses espaços também. Muito bem. E nós somos co-organizadores dessa edição do evento, em especial pela tua participação junto à comissão organizadora, né? É, a UFSM, ela notou a importância da gente estar participando desses espaços também, estar construindo de maneira conjunta os COPENIS e incentivando a realização deles, justamente para dar uma qualidade na educação e uma qualidade na permanência dos estudantes negros aqui da universidade. Legal ter eles falado em permanência dos estudantes negros da universidade, porque o NEAB, ele tenta, pelo menos o que eu enxergo, o esforço é de fomentar essa pauta, essa agenda de sensibilização, de conscientização para a importância que tem a história, os estudos afro-brasileiros, né? Mas outra via também para garantir a permanência dos nossos estudantes negros é por meio do núcleo de ações afirmativas, né? E a nossa universidade realiza um trabalho nessa direção, em especial vinculada à Coordenadoria de Ações Educacionais, né? A CAED. A CAED. Tu poderias dizer como que funciona, como é que é esse trabalho do núcleo de ações afirmativas e a importância que isso tem para os nossos estudantes? Atualmente, a coordenadora dessa parte das ações afirmativas é a Rosane Brum e existe também a Comissão Étnico-Racial, que é uma comissão composta por diversos setores aqui da universidade, tanto do movimento estudantil, da graduação, quanto da pós-graduação, quanto setores de servidores e professores. Justamente para estar fomentando e vendo quais as pautas que o movimento negro quer buscar na universidade, quais são as atuações que essa comissão deve ter, para a gente estar sempre trazendo essa melhora. Então, é um setor responsável por a gente estar avançando no acolhimento das demandas das pautas do movimento negro. Então, uma das coisas que a gente está tentando buscar e que é muito difícil, por isso exige muito esforço, é implementar as cotas na pós-graduação, é implementar as disciplinas de educação étnico-racial nos cursos de licenciatura, que já existem resoluções que orientam isso, a gente tem que incentivar que se concretize isso, que conta com muito auxílio da Prograde aqui na universidade também. Então, são pautas que a gente está correndo atrás, está buscando e que muitas vezes acabam esbarrando em diversos obstáculos, mas mesmo assim segue tendo um fortalecimento e segue tendo muitas pessoas que estão se organizando e mobilizando para que elas se concretizam. Possam seguir adiante e se concretizarem. Bom, o papo está muito bom, Victor. Acho que depois a gente pode voltar do intervalo para contar um pouco sobre o trabalho feito junto ao Observatório de Direitos Humanos da nossa universidade, em especial pensando pelo viés antirracista, né? Isso. O que é importante a gente dizer para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho mais. Até lá. Estamos de volta com o Conexões. Hoje conversamos sobre atividades e discussões do Mês da Consciência Negra com o Victor Descartes Lopes, que é servidor da nossa instituição, mas também militante do movimento negro, em especial aqui de Santa Maria. Antes de nós irmos para o intervalo, nós estávamos falando da importância de mais do que não ser racista, ser antirracista. O que isso significa, Victor? Já que a gente vê-se falar muito em racismo como algo facilmente identificável, né? Mas ele pode ser manifestado das mais diversas maneiras do nosso cotidiano, veladas ou não. Tu poderias nos falar sobre algumas formas de racismo e como a gente pode fazer para combatê-las? Essa frase de que é importante ser antirracista é uma importante frase da Angela Davis, né? Essa filósofa afro-americana que a gente tem absorvido muito dela e tem que absorver cada vez mais que ela é um importante quadro do movimento negro internacional. Então ela pauta justamente por isso, por não haver um silenciamento frente ao racismo que acontece na nossa sociedade. Porque não basta só tu não ser racista, como ela fala. Mas se tu presencia alguma atitude racista, se tu vê ações racistas e tu percebe o reflexo racista que existe na vida da população, as estruturas racistas, é importante também que se combata elas. Não só se omita, mas que tenha uma postura ativa, uma ação afirmativa em relação a isso. Que isso é uma tarefa não só do movimento negro, que se sente compelido a estar buscando isso, a estar pautando ações antirracistas, porque sente na pele as consequências do racismo, mas também da população branca, porque também deve ela lutar por uma sociedade mais igual. Mais igualitária. Porque não é só isso, por mais que sempre vá ser protagonizado pelo movimento negro, é também uma ação que deve partir das pessoas brancas que entendem e que devem entender e se sensibilizar a isso, que para uma sociedade justa, uma sociedade de fato igualitária a todos, a gente tem que acabar destruindo as ações racistas, a gente tem que acabar destruindo essa desigualdade racial que reina sobre o mundo, não só sobre o nosso país. Está certo. Isso se aproxima muito daquela máxima popular que diz quem cala consente. Exatamente. Então, a gente não silenciar e se manifestar quando vê alguma atitude discriminatória, no caso racista, como nós estamos falando, é agir de maneira antirracista. E é esse comportamento mais proativo que se espera da população que quer um mundo melhor para todo mundo. Isso mesmo. E muitas vezes o racismo, ele acaba sendo facilmente identificado com as enxurradas racistas que a gente tem passado no FSM nos últimos tempos, que são incrivelmente prejudiciais para a população negra, principalmente os alunos que são diretamente atacados, como pichações racistas em diretórios, em banheiros, e também gritos covardes e criminosos, ataques verbais. Mas também existe que isso as pessoas repudiam, mas também existe um racismo que ele acaba sendo velado muitas vezes, que são racismos que as pessoas não têm uma conscientização forte de que aquilo são ações racistas e, por isso, ele não tem uma mediatização tão grande. Não tem visibilidade. Não tem mais visibilidade. Mas, mesmo assim, ele é tão doloso para a população negra quanto esse outro racismo que ele é mais visível. Eu acho sempre importante a gente estar revisitando alguns clássicos e uma pessoa que está voltando cada vez mais ao panteão literário, nossa literatura brasileira, é o Lima Barreto. E ele tem um livro que é Memórias do Escrivão Isaías, onde tem uma parte que eu acho muito importante, eu gostaria de citar, que ele fala que o Escrivão Isaías, que ele é um negro fruto da miscigenação, ele é um negro de uma pele um pouco mais clara, ele fala que uma vez, ele estando num trem, ele foi comprar alguma coisa, ele recebeu um tratamento desigual, ele teve que pedir o troco em relação, que não tinha recebido o troco, foi pedir o troco para a pessoa que estava atendendo, a pessoa ficou ofendida e xingou ela, e ao lado dela uma pessoa branca tinha pedido o troco e foi prontamente atendido, sem nenhum problema. Então ele fala que o contraste feriu-me e com os olhares que os presentes me lançaram mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não arrebentou em pranto. Trôpego e tonto embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei, em vão, passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Então ele fica em dúvida de por que houve aquele tratamento desigual. Ele tenta rever as roupas que ele estava usando para ver se não foi essa a culpa dele ter recebido esse olhar, esses gestos antagônicos a ele. Ele fica pensando se não foi a pessoa dele, o que tinha acontecido, o que ele tinha falado demais que ele ouve esse ataque. Então ele percebe que não, não foi isso. Foi um ato racista. Mas tu fica nessa dúvida, tu te coloca como culpado às vezes. Tu tenta entender o que aconteceu para ser tratado desse jeito. Tu fica repensando mil vezes. Mas não, a culpa não é da vítima. Exatamente. Então, justamente, essa é uma das questões de racismo velado, onde a gente não sabe, onde a gente fica duvidando se é que não é uma coisa da nossa cabeça. Mas na maioria das vezes a resposta é não. Na maioria das vezes realmente foi... Existe. É o fruto de um sistema racista que perpassa nossa educação, que perpassa toda a sociedade, onde as pessoas se formam nesse sistema e elas não problematizam essas questões. E daí também a importância da gente estar debatendo o racismo institucional. Ótimo. Que é um racismo que ele perpassa todas as instituições e ele limita ou diminui o acesso da população negra a serviços públicos ou também a serviços privados. Onde a gente percebe que a população negra tem uma dificuldade muito maior no acesso à saúde pública, por exemplo, do que a população branca. E a gente vê reverberar em dados como, por exemplo, uma taxa de anestesia melhor nas mulheres negras quando elas vão ter o parto natural do que nas mulheres brancas. Porque ainda para aquela questão do corpo da mulher negra como um corpo forte, mais imune a dor. Onde então, por conta disso, elas não têm um tratamento tão próximo ou tão humanizado quanto o das mulheres brancas. Porque pensa que elas não são tão sensíveis, que elas são mais fortes. Mas, na verdade, isso é um racismo que fica se reproduzindo e reproduzindo e acaba vitimando as mulheres negras nessa condição de vulnerabilidade que é no momento do parto, no momento da chegada de seu filho. Então, as áreas do racismo institucional perpassam todas as nossas instituições e é por isso que é importante haver a sensibilização dos servidores públicos. E eu digo dos servidores públicos porque é onde me toca e é o nosso ambiente, mas também dos serviços privados. Mas, eu acredito que seja em outra esfera também de luta, que é muito importante se lutar. Mas, também, a gente tem que pensar no nosso ambiente da UFSM, onde a gente tem que ter uma sensibilização cada vez maior dos servidores, onde a gente tem que ter a conscientização de que é importante nós fazermos pesquisas que levem em consideração os fatores raciais para a gente ver como que está sendo o atendimento das pessoas negras pela universidade, pelo nosso hospital universitário. Então, esse também foi o intuito quando eu ofereci o curso de combate ao racismo institucional. Ótimo. Deixa eu só comentar, Victor, que foi uma das primeiras vezes que a universidade teve essa iniciativa de acolher uma proposição de curso por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né? Exatamente. Direcionado ao combate do racismo institucional. E foi um curso proposto por ti. E ele vai muito nessa via, então, de chegar, de alcançar os nossos trabalhadores da UFSM para repensar essas formas de racismo que acontecem, algumas veladas, como tu estavas muito bem colocando, mas que a gente precisa enxergar e combatê-las, né? Exatamente. E como a porta de entrada para a comunidade externa e mesmo para a comunidade estudantil na universidade são os servidores, tanto técnicos administrativos em educação quanto os docentes, é importante a gente ter a capacitação dessas pessoas. Porque quando a gente coloca alunos em ingressos das escolas públicas ou a população negra na universidade, e a gente tem professores e tais que estão acostumados, que estavam acostumados com outro tipo de estudante, por vezes eles não têm uma sensibilização das questões que precisam ser tocadas, dos olhares que precisam ser revistos. Então a gente precisa ter essa conversa, a gente precisa ter, informar sobre a importância da acolhida desses alunos, informar sobre as dinâmicas diferentes que vão haver na universidade, para que esses alunos possam realmente ter uma graduação, possam ter uma recepção. E sentir esse espaço acadêmico como o seu também. Como o seu, exatamente. Se sentir bem como qualquer outro estudante dentro da nossa instituição. E é importante também porque as instituições têm uma dificuldade de se reconhecer como instituições racistas. Porque, se tu for ver, a maior parte das instituições nega muito os direitos da população negra, nega os direitos da população marginalizada, mas nega sem perceber que está negando. Às vezes eles não têm consciência de que não está favorecendo de fato toda a população brasileira. A gente pode ver que os nossos bancos universitários, anteriormente à Lei das Cotas, por mais que houvesse processos seletivos de ingresso, quem ingressava eram alunos brancos e quem ingressava eram alunos oriundos de escolas particulares que tinham capacidade de fazer cursinhos particulares também. Essa era a grande maioria das pessoas que ingressavam na universidade. Os cursos mais concorridos Exatamente, os cursos mais elitistas, isso acabava sendo uma regra. Então, a gente precisa produzir dinâmicas e produzir políticas públicas que mudem esse panorama da universidade, mude a cor da universidade. Mas, para isso, a universidade tem que reconhecer, ou todas as instituições têm que reconhecer, que está havendo um racismo institucional por parte dela. Para, então, ela reconhecer que existe esse racismo, ela poder combater esse racismo. Porque a gente não tem como combater algo que não existe. Enquanto não seja reconhecido, a gente sempre vai ficar falando, não, mas, pera lá, somos um país da democracia racial, somos um país igual. É, e acionando muito esse mito da democracia racial que a gente sabe que é um grande engodo, na verdade, a população brasileira. Victor, já que tu estavas falando desse espaço da universidade, mencionaste no primeiro bloco a questão do sistema de cotas, acho que eu vou te dirigir uma pergunta por aí, porque esse ano nós completamos na universidade os 10 anos desse sistema de cota. A gente consegue enxergar já mudanças nesse público que a universidade passa a atender. E as cotas, elas fazem parte de uma política macro, né, uma política maior, uma política pública, que a gente chama de política de ações afirmativas ou políticas reparadoras, justamente para tentar atenuar, em alguma medida, os danos de toda a escravização do povo negro, dessa obrigatoriedade da vinda para cá e do abandono depois do 13 de maio de 1888. Então, é nessa linha que essas políticas reparadoras se inscrevem. E nós tivemos aqui na nossa cidade, em Santa Maria, um movimento bastante grande, bem organizado do movimento negro em prol da política de cotas, mas com apoio da sociedade. E foi uma votação bem apurada, aliás, é uma votação bem apertada, eu quero dizer, aquele dia no Conselho, mas mesmo assim, vencemos, vencemos como sociedade aquele dia. Queria que tu falasses um pouco mais sobre isso e eu gostaria de passar um dado para os nossos telespectadores e telespectadoras que nós temos hoje no sistema brasileiro de ensino, segundo dados do Inep, antes da política de cotas, nós tínhamos 1.706 estudantes oriundos de famílias pobres. Hoje, nós temos 36.420 estudantes. Isso é um dado importante da gente falar, especialmente num país em que a gente sabe que a pobreza está muito associada sim à cor da pele, mas em função de todo esse passivo histórico que condicionou em boa parte a população negra. Então, se tu puderes comentar sobre isso. Com certeza. Esse dado que tu mostrou ele reflete que a política de cotas foi uma política irreversível para a população brasileira. Só de tu perceber que tu conseguiu colocar a população negra no ensino superior no país, a gente percebe que não tem como voltar atrás no ganho que já teve. A gente não tem como formar a população que conseguiu se formar academicamente, que conseguiu ter uma implementação de seus estudos e hoje está ocupando espaços de excelência afora da universidade, afora dos muros da universidade. E alguns já estão retornando para a universidade como técnicos administrativos em educação, como docentes. E que é a importância também da lei de cotas no serviço público de 2014, que é uma lei que eu ingressei aqui na universidade pela lei de cotas do serviço público e que agora todas essas ações que eu estou conseguindo fazer dentro da universidade, o curso de racismo institucional, a coordenação do NEAB, a implementação do Mês da Consciência Negra, eu devo a todo esse histórico de luta que houve no país do movimento negro que esteve pautando pelas cotas na graduação e pelas cotas no serviço público. Então a gente está de fato nos ombros de gigantes porque toda essa ancestralidade negra que lutou para que a gente conseguisse estar ocupando esses espaços, agora eu sou devedor dela e também me sinto motivado a fazer com que a próxima geração consiga estar ocupando cada vez mais cargos de direção, cargos importantes em todos os espaços. E a tua atuação, Victor, eu gostaria de destacar em especial junto ao Observatório de Direitos Humanos da nossa universidade, já que tu trabalhas na Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFSM, conseguiu estabelecer um vínculo, um canal de interlocução com o movimento negro nas suas diferentes formas de atuação, a gente sabe do GT Negros, do GEPA, do Assismo Basta, do Protagonismo Negro, e isso é muito importante para fortalecer a atuação da agenda que o movimento negro propõe. Então, essa unificação e pensar numa congregação de esforços para promover atividades conjuntas em torno do mês da consciência negra é fundamental para todos nós. Com certeza. E a ideia é sempre fazer com que a instituição abrace essas causas, que a instituição perceba a importância delas e traga para si de forma a ampliar e reverberar para todo o espaço universitário e para a comunidade externa, justamente pelo caráter extensionista que a maior parte dessas atividades tem. exerce. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Conexões. Te agradeço muito a tua presença, essa tua fala tão qualificada para, enfim, nos inspirar em pensamentos e ações antirracistas. Se tu quiseres aproveitar mais um minutinho para se despedir dos nossos telespectadores e telespectadoras também, Victor. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez. Para mim é muito caro estar falando dessas pautas do movimento negro. A gente está trazendo cada vez mais à tona essa discussão aqui para a população em geral e especialmente para a população negra. Convidar também todos a estar se articulando cada vez mais, estar se mobilizando também via o NEAB, desenvolvendo pesquisas nessa área, a estar se afirmando, a estar desenvolvendo posturas de fato antirracistas, a não se calar nos espaços de desigualdade, nos espaços de silenciamento, a não silenciar nunca onde vê uma injustiça. então eu acho que é importante a gente pensar o que nós estamos fazendo aqui e pensar a quem a gente deve esses espaços que a gente conseguiu conquistar. Então a gente sempre está trazendo essa ancestralidade lutadora do movimento negro para as nossas pautas, para as nossas conversas, reconhecer a importância histórica que houve nesses movimentos e a gente está conquistando não só para nós, mas para as próximas gerações cada vez mais espaços e mais direitos. Isso é lutar por uma sociedade com justiça social e mais igualitária para todos os nossos cidadãos. Então muito obrigado e até a próxima edição do Conexões aqui pela TV Campus. Obrigado. Obrigado, Victor. 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 O que é isso?